Muito boa tarde e bem-vindo a mais um programa As Nossas Coletividades, que esta semana recebe a Fundação Condessa Penha e Longa, na pessoa do Presidente Vasco Pinto Leite. A Fundação Condessa Penha e Longa, para quem não conhece, é uma instituição sem fins lucrativos que tem como missão principal a constituição de uma sociedade que ofereça iguais oportunidades a todos, educando as crianças e promovendo os jovens e apoiando as respectivas famílias neste processo. Tem como valores principais a solidariedade, transparência, responsabilidade e sustentabilidade em todas as suas dimensões. Antes de mais, muito boa tarde Vasco. Muito boa tarde. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado de nós também. E pela disponibilidade que teve para estar cá. Muito gosto. Então vamos começar pelo início, pela origem da Fundação, pela História, que é extremamente interessante e que traduz o impacto que este Colégio da Gandarinha e toda a sua Fundação tem hoje no Conselho e no Conselho vizinho de São João da Madeira também. E de Santa Maria da Feira. E de Santa Maria da Feira. São os três, são os três conselhos que mais, enfim, que têm maior número, que pesam mais em termos de luz. Lá. Sim. Então, a história, vamos começar então pela história de... Eu tenho de ser sucinto, porque ela é enorme e tem imensos episódios, mas, portanto, a escola abriu em 1876, isto é, em setembro vai fazer 145 anos. 145 anos. 145 anos. A Condessa de Penhalonga, que era milhante passada, era uma pessoa que tinha alguns recursos, para não dizer imensos recursos, mas conseguiu polos ao serviço da comunidade. 155 anos. E isso foi possível manter ao longo dos anos até agora. A grande preocupação que ela teve era de que... Ela chegou à conclusão que a maioria da população em Cucujães era muito pobre, aqui há uns anos atrás. Hoje em dia, quem nos está a ouvir já não percebe, assim, muito bem porque é que era assim tão pobre, mas, na altura, nem sequer um terço das pessoas sabiam ler ou escrever. Portanto, isto diz um... dá um pouco a dimensão da necessidade que havia de existir uma escola. Então, e tanto que só 20 anos depois de ser inaugurado aquilo que foi conhecido até uma certa altura como Asilo da Gandarinha, hoje o Colégio da Gandarinha, só 20 anos depois é que apareceu a primeira escola pública oficial. Foi muito trabalho também durante esses 20 anos. Portanto, esses 20 anos, quer dizer, ela conseguiu antecipar em 20 anos a chegada da instrução do Cucujães porque não havia nada. Rigorosamente nada. E de maneira que as pessoas talvez não conheçam, mas há uma casa com alguma dimensão e ela afetou uma parte da escola. E daí começou a receber os miúdos entre os 5 e os 12 anos. Eles estavam lá entre os 5 e os 12 anos, em média. Ela aceitava... a ideia dela era ter 50 rapazes e 50 raparigas. Na altura já tinha uma grande preocupação em que as raparigas não fossem descriminadas em relação aos rapazes. Isto é extraordinário, pensando que estamos há 150 anos atrás e de maneira que nos regulamentos internos que ela redigiu na altura, que foram do punho dela e da cabeça dela, já punha, já definia as regras do jogo e o comportamento dos alunos, em que altura, em que situações é que eles tinham que ser expulsos, qual era a alimentação nos vários dias de semana, o que é que as professoras tinham que cumprir, porque ela dizia que a educação tem que ser feita pelo estímulo e não pelo castigo. Veja o que era há 150 anos. Uma visão futurista. Exato. Isto na altura era uma heresia. Mas a grande verdade é que ela deixou uma obra que hoje ainda se mantém e foi possível manter, se Deus quiser, há de ter mais 145 anos no mínimo pela frente. E então, Vasco, qual é que acha que é o segredo para passar dos 145 anos e 5 gerações este espírito solidário se mantenha na formação das crianças? Eu acho que há duas razões que são importantes. Antes de mais nada, ela era uma mulher muito à frente, como se diz hoje em dia, muito à frente. E, portanto, e como esteve à frente da gestão daquela casa, daquela escola, entre 1876 e 1921, isto tem muito tempo. Ela deixou ali uma marca muito importante. E depois houve outro aspecto. Ao fim de 15 anos da abertura, em 1891, ela achou que já não tinha arcaboiço sozinha para conduzir tudo e chamou as irmãs de São Vicente de Pau, que estão lá há 130 anos, que estão lá há 130 anos. E, portanto, e que foram as grandes impulsionadoras da educação e da formação dos miúdos. E eu acho que este conjunto do espírito dela com o espírito das irmãs foi um dueto absolutamente vencedor. Porque hoje em dia, e que se mantém, eu acho que não estou a dizer nenhuma falsidade quando reafirmo que o Colégio da Gandarinha, hoje em dia, é uma das escolas de referência, não só aqui nesta região pequena, mesmo em dia, mesmo em dia, mesmo em dia, mesmo em dia, mesmo em termos do distrito de Aveiro, é das mais, é das que mais impacta, é pronto. E eu acho que as irmãs conseguiram ser as fiéis seguidoras do espírito que ela incutiu. Exatamente. Nós temos esta preocupação de que as crianças, independentemente das boas contas, da boa escrita, enfim, isso tudo, também sejam humanamente boas. E eu acho que isso, as pessoas apercebem-se disso e contam que a escola possa ser um complemento importante àquilo que os pais tentam não dar em casa, às vezes por falta de tempo não conseguem e, portanto, ali há essa preocupação. O segredo, então, está na educação, não é? Para serem no futuro boas pessoas, o segredo está na raiz, na educação. Exatamente. As pessoas entram lá, os miúdos, eu acho que a maioria vive muito feliz e o pessoal todo também educa com muito gosto, com um grande sentido de missão e orgulhoso e orgulhosos por pertencerem a uma escola que, de facto, marca positivamente a humanidade, porque é disso que se trata. A vida das crianças e a vida também das suas famílias. Exatamente. É uma ajuda também para os pais, não é? Porque a maior parte do tempo as crianças passam-no na escola. Exatamente. A nível da formação, em que ponto é que as crianças são ensinadas na utilização dos recursos naturais, para assim terem a maior preocupação com o meio ambiente? Sei que vocês também têm uma quinta. Sim, sim. Nós temos uma quinta que tem cinco hectares. Há vários anos, há vários anos que desenvolvemos atividades também na quinta, um pouco vocacionadas para o meio ambiente, um pouco a agricultura, embora feita, enfim, para as crianças, não é? Mas estas ações que nós temos vindo a desenvolver tiveram sempre um caráter mais episódico do que regular. E a grande diferença que vai existir, nós internamente fizemos uma reflexão, porque achamos que o ambiente, o planeta, está, de facto, a ser sujeito a uma agressão muito grande. E pensámos, o que é que nós podemos fazer? Então, a partir de setembro do ano que vem, vamos tentar sistematizar uma ação, uma ação consistente, regular, semanal, para educar as crianças ou mentalizá-las de que a preservação do ambiente é essencial para o futuro delas. E de maneira que essa é uma aposta que a escola vai fazer. Eu julgo que até ao final do ano isto pode estar, pode ser melhor explicado, já estão as coisas mais organizadas e nessa altura até podemos voltar a trocar umas impressões, mas eu quero dizer que nós vamos tentar introduzir, vamos sistematizar para introduzir ao nível do primeiro ciclo, inicialmente e logo a seguir arrastar para o pré-escolar, uma cadeira, uma disciplina de sustentabilidade ambiental, que é uma coisa, há 20 anos não havia uma criança que soubesse o que era sustentabilidade e hoje em dia elas já sabem que esta palavra existe. Sim, no entanto, no passado, as crianças estavam habituadas também a lidar com a terra e com os animais, o que hoje as pessoas também pensam, ah, a sustentabilidade só existe agora, não, as pessoas sempre se preocuparam, aliás nem tinham recursos, era só trabalho com a terra, as pessoas pensam, ah, é algo novo, não, novamente voltamos ao passado, esses valores que vocês continuam a manter. Sim, só que agora nós vamos dar uma consistência regular. Regular. Regular, porque, e depois há aqui uma outra, há aqui uma outra vertente que é, nós achamos que não é suficiente impactar junto de crianças e de maneira que nós vamos chamar as famílias também envolverem-se nisto, porque, sabe que a minha ano passada, a condensa de Penalonga, abriu a escola e como a maioria dos pais que lá ponham as crianças era analfabeto, ao fim de uns anos, e não foram muitos, chegou à conclusão que também era preciso ensinar os pais, para poderem acompanhar os filhos. E, olha, é o que eu vou fazer, porque vamos ver qual é a adesão dos pais. Eu estou convencido que vai ser imensa, mas, enfim, o caminho faz-se caminhando. Caminhando, tem que se começar. Exatamente, e acho que há muitos pais que já fazem, que são muito sensíveis a estes desafios e iam ser mais. Nós queremos marcar também por isto. Temos de ter um projeto, um pouco como a nossa ano passada teve, um projeto um bocadinho de longo prazo, um ideal. E nós temos que criar ali uma, eu diria, geração verde. E, portanto, tem que se começar pelos miúdos, que depois impactam junto dos pais e já começamos a dar. Ou seja, é trabalhar com todos. Exatamente. Todos, não só as crianças, mas também os seus tutores e famílias. Vasco, na altura de pandemia, vocês tiveram muitas dificuldades, como é que foi essa altura? Sabe, um dos impactos, bem, há vários impactos negativos, mas um dos impactos que a nós mais nos custou gerir, e custa, porque, no fundo, ainda estamos muito marcados e com muitas restrições no nosso funcionamento. Mas, um dos impactos negativos foi o seguinte, nós sempre apostámos muito no contacto direto, em que os pais se sentissem confortáveis dentro das instalações, que pudessem ver, visitar, acompanhar os alunos. Nós sempre realizámos muitas iniciativas ao longo da semana, para que os pais pudessem ir a... Envolverem-se. Envolverem-se. Depois havia aquelas festas que nós organizávamos pelo Natal, pelo final da... E, portanto, nós apostamos muito na proximidade, na proximidade, em termos de uma comunidade educativa realmente viva. Portanto, esse aspecto é lamentável e nós estamos desertos para que consigamos voltar a pôr isso na nossa agenda de preocupações, ou melhor, na nossa agenda. Voltar à naturalidade. Exatamente. O outro aspecto foi o impacto meramente financeiro, porque as pessoas não têm... Eu dou só um exemplo. Esta questão da higiene e limpeza, por causa dos produtos, das limpezas, das desinfecções, etc. Dou este exemplo. Há de haver alguns ouvintes que estão mais... Que percebem isto melhor. Nós, em 2020, gastamos em produtos de higiene e limpeza, estando mais de dois meses encerrados, duas vezes, 2,8 vezes o que tínhamos gasto em 2019. Pois. Este ano vamos pelo mesmo caminho e, portanto, isto já vai ultrapassar certamente as áreas vezes. Portanto, isto é muito massacrante. O Estado deu uma ajuda muito curta e de maneira que, financeiramente, isto é um constante transgimento. E se pensarmos que alguém tem que fazer esta higiene e limpeza com mais regularidade, ainda houve o pessoal, ou o reforço do pessoal de algumas horas extras para podermos... Portanto, esta cena da higiene e limpeza é uma coisa que é muito... Tem um peso enorme, não é? Tem um peso enorme, tem um peso muito grande e o Estado não é sensível a estas... A Câmara Municipal não ajuda em qualquer tipo de... A Câmara... houve alguma coisa em que eles ajudaram para este aspecto, mas também nem sequer mil euros chegou. Enfim, estiveram presentes, pelo menos, percebendo que isso é uma... que esse aspecto foi muito penalizante e está a ser e tenho pena que não haja mais o programa de apoio financeiro, mesmo que seja só exclusivamente em relação à higiene e limpeza, porque é um desativo. E que vocês não estavam à espera, foi uma coisa nova para todos e que... foi uns custos, assim... Altos, altos. Sim, sim. Recentemente, numa competição internacional, os alunos do quarto ano e do segundo ano do ensino básico, do Colégio da Gandeirinha, alcançaram lugares de destaque na prova de cálculo mental. Sim. Qual é o significado para o Colégio da Gandeirinha destes resultados? O significado é que se ensina não é bem. É muito bem. E que, portanto, se puxa, e se puxa pelos alunos, portanto, a capacidade de motivação dos alunos é muito estimulada. E, portanto, eles rendem. Eles, quando estão... os miúdos, quando estão num ambiente favorável, rendem. E tanto que, repara, em 29 mil candidatos, obteram... eu falo só naquele que ficou na parte de cima, embora eles todos tenham ficado nos 5% melhores. Então, isto revela que os miúdos se sentem bem, estão estimulados. Eu acho que é uma escola que ponta sempre para a excelência e os miúdos estão lá, estão lá, pronto, conseguem render. Reflete esses valores em que tives, e a educação e a formação. Exatamente. É um bónus, não é um bónus, mas a reflexão. Que esses alunos têm uma educação de excelência, da formação de excelência. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Isso dá-me muito gosto, porque eu tenho a noção que a minha antepassada, a minha tia, daqui há muitos anos atrás, fez uma coisa que não se fazia. O que ela projetou, não tem... Pronto, ela, no fundo, substituiu o Estado. Substituiu o Estado. Em muitas ações. Essa foi a mais emblemática, mas também ela construiu, na mesma altura, um hospital em Cucujães. E que mantinha. E, portanto, era uma pessoa... As pessoas podem dizer, mas ela era uma milionária. Pois era. Mas tinha a visão. Mas tinha a visão e aplicou os recursos para ajudar os outros, as pessoas que menos condições tinham, não é? Portanto, eu acho que, da nossa parte, da família Pinto Leite, os vários sucessores, nós temos esta responsabilidade de tentar não descolar muito do que foi o rasgo dela, desde o início. Sim. De maneira que, olha, isto é exigente. Exigente. E o pessoal todo tem a noção disso. Como presidente, quais os objetivos futuros? O que queria que fosse feito? O que ainda está por fazer como presidente? Olha, a nível da educação, a nível da educação, isto é assim. Nós vamos fazer uma grande aposta na educação ambiental. Como já lhe disse, através da introdução de uma disciplina de sustentabilidade ambiental e chamar os pais. Eu acho que isto é o grande projeto, é o nosso grande projeto para os anos que se seguem. Que eu acho que vão marcar distintamente e pela positiva a nossa escola. Ela já está bastante cheia e eu acredito que algumas pessoas queiram que os seus filhos possam ser já educados neste ambiente totalmente virado para as preocupações ambientais. Portanto, isso, do ponto de vista da educação, embora se possa sempre ir melhorando todos os aspectos e as professoras são exímias e, portanto, dão o melhor e conseguem que os meninos também respondam. Mas, em relação a outros aspectos da Fundação, eu, pessoalmente, quando entrei sempre tive a ideia de fazer uma sala-museu, quando esse apanho-me, porque acho que ela justifica que, ciclicamente, nós façamos uma homenagem, como vai agora acontecer. Esses dois aspectos. Gostava, em relação à sustentabilidade ambiental, que nós vamos, vai ser um projeto de fogo. A começar já em setembro? Vamos estudar em setembro, embora. No ano leitivo que vem, vai haver um pouco um soft opening disto tudo. Os miúdos já vão estar mais alerta perto das questões. Mas, nós, isto é um projeto de muito fogo. E, portanto, eu não quero estar aqui a dizer que vamos ter tudo pronto. Não, nós vamos iniciar à séria só em setembro de 22. Assim, à séria. Este ano é, no fundo, o ano de adaptação, estudar e já pôr em prática para testar, que é para depois podermos agir bem. E vamos, este projeto também tem a ver com a terra. E, portanto, nós vamos tentar explorar a terra de uma forma diferente, muito menos químicos e, quando puder, eliminaremos. Mais ações de compostagem, enfim, nós vamos apostar numa série de situações em que os pais também se sintam confortáveis e contentes por nos ajudar, porque nós vamos precisar deles. Ajuda-me-nos. Vários que eu quero deixar, em modo de fecho, uma mensagem para quem nos esteja a ouvir, ou então para a comunidade, o Colégio da Gandarinha? Olhe, posso-lhe dizer, vamos lá, uma mensagem para quem nos está a ouvir. A fundadora desta casa, no dia 17 de setembro, faz 100 anos que morreu. Nós queremos prestar uma homenagem. Nesta data vai ser reinaugurada, em parceria com a Junta de Ferdizidos do Cujãs e a Câmara Municipal de Oliveira das Meias, fez um busto que há 8 ou 10 anos foi roubado. Pelo escultor António Mota. Eu acho que sim. Sim, que fez o busto, sim, exatamente, que também é oliveirense. Exatamente. E eu aquilo que posso dizer é que nós vamos continuar. O Colégio da Gandarinha vai tentar continuar a andar um pouco à frente dos nossos tempos. Sempre. E de maneira que tenham, mantenham, também não posso pedir mais, mantenham a confiança que têm tido em nós, que nós vamos tentar corresponder. Podem ser exigentes à vontade. Este projeto que hoje estou a anunciar da sustentabilidade ambiental vai ser muito exigente, mas acho que vai ser muito bom, muito bom. Muito produtivo e muito bom. Exatamente. Para todos. Exatamente. Pronto, chegamos assim ao fim de mais um programa às nossas coletividades. Voltamos para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho